Cê querendo tudo é que cê conseguiu Alegre A mentalidade no cabra e enamora Para a fé Piensa que todos te miram como um objeto Eu te digo amor, pois não é assim Eu te digo amor, eu te digo amor 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 Quando a suerte o amor Cambia eu Sei que estás tão lejos E não me podes oir Con esta canción Eu quero chegar a ti Se alguma vez os dois nos encontram, te diré amor, te daré l'amor até o amanecer Oh, que é lei, my friend Oh, que é lei, my friend Ten Go Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal